Mas eu fiquei curiosa, como é que eram feitas as dublagens quando você era pequena? Porque a tecnologia mudou muito, né? Ah, eu acho que eu dei uma sorte com relação ao pessoal de hoje, a garotada, porque dublava junto. Então eu aprendi com os caras... Todo mundo junto na mesma sala? E quando erra, todo mundo tem que voltar e fazer de novo. Então se você é um novato... Todo mundo com texto na mão, é isso. Não, um texto só na estante e todo mundo lendo o mesmo texto. E aí se você é novato e erra, os outros, puto em volta, porque tem que voltar um minuto e meio, dois. Eu gravava assim, né? Os novatos gravavam tremendo na estante. Tinha uma palavra. Deixa eu fazer o meu cantinho. E errava. E errava. Você chegou a errar muito no começo? Não, eu dei sorte. Eu dei sorte, eu sempre fui muito boa. Mas na dublagem... Os caras é bom em tudo. Eu era... eu nasci... Dublando. Nasci dublando. Eu tô tentando ser humilde. Deixa que a gente fala por você. Mas eu era muito bom. Ele nasceu com uma aptidão maior do que as outras crianças. Eu entendia a dublagem. Ele saiu da barriga da mãe fazendo a volta do médico. Que deu a notícia pra mãe, entendeu? Nasci. A mamãe falou, é menino ou menina? Aí ele fez, é menino. Ele fez, é dublador. É o Wendell. Mas eu dublava muito bem quando eu era criança. E tinha essa coisa já da peça de teatro com seis anos. Então eu tinha uma leitura boa, a dicção boa. Criança é mais esperta, né? Não se intimidava com os adultos. Porque você já... Eu tava acostumado. Eu era filho mais novo. É, caraca. E eu peguei a manha de fazer. E eu dei essa sorte de tipo... Eram uns caras mega feras. Aí a gente ia fazer radionovela. Parece coisa de velho, né? Do tipo, ah, o pessoal de antigamente... Mas os caras eram bons demais. Os caras eram bons demais, assim. E eu tava do lado. Eu tava junto. Com crianças, as pessoas são mais generosas. Então os caras falavam, essa fala aqui faz assim. Sabe? E aí eu fui desenvolvendo. E era assim. Era todo mundo junto. A gente ensaiava ali cada um a sua parte. Tinha que ser meio que em silêncio. Porque se você ensaia em voz alta, se atrapalha depois o ensaio do outro. Porque é uma cena, né? E aí na hora que gravava... E eu acho que hoje as pessoas... Os dubladores são menos concentrados do que antigamente. Porque tinha isso. Se você errasse, você ferrava. Todo mundo. Hoje não. Você erra. Ah, beleza. Vamos de novo. E você volta, tipo, cinco segundos. Trinta. Você volta... Hoje a tecnologia mudou muito, né? Exatamente. Às vezes já aconteceu comigo, assim, de volta a fazer uma palavra. Porque aquela palavra não ficou... Então você gravou, tipo, uma hora. Não importa. Você volta. Ele encaixa. Aquela frase ali. Aumenta volume, baixa volume, ajeita, pronto. Até eu acho que eu dublava melhor. Pelo menos eu digo... Mais concentrado, né? Eu acho que, assim, o reflexo... Você tinha que ter um reflexo com mais exatidão. Hoje a gente sempre atrasa um pouquinho. O Protus puxa um pouquinho pra cá. Aham. Acelera a fala. Não, você tinha que acertar. Tinha que acertar tudo. E aí eu dublava bem. Eu tinha essa manha. Então eu vejo filmes que eu dublei em DA. Que era um tipo de mídia pra gravar. E eu falo... Caramba, tá bom. Que orgulho do Anderzinho. E hoje quando eu gravo tem que tudo puxar um pouquinho. Nossa. Mas eu acho que é isso. É você saber que tem uma ferramenta que pode ajudar. Então você dá uma... Sim. Hoje fica...